Sabemos que o quadrilátero ABCD é um paralelogramo. Neste vídeo, quero ensinar-vos uma forma geral de calcular a área de um paralelogramo. No último vídeo, falámos sobre uma forma muito particular de calcular a área de um losango. Bastava calcular metade do produto das suas diagonais. E o losango é um paralelogramo. Mas não podemos generalizar e pensar que para calcular a área de qualquer paralelogramo, basta calcular metade do produto das suas diagonais. Só podemos fazê-lo em relação aos losangos. E agora vamos falar de paralelogramos. O que sabemos acerca dos paralelogramos? Sabemos que os lados opostos são paralelos. Este lado é paralelo àquele. E este é paralelo a este. E também sabemos que os lados opostos são congruentes. Este comprimento é igual a este. E este é igual a este. Se traçarmos uma diagonal, vou traçar a diagonal AC, podemos dividir o nosso paralelogramo em dois triângulos. E já provámos em diversas ocasiões que estes dois triângulos são congruentes. Podemos fazê-lo de uma forma muito simples. É evidente que AD é igual a BC e que DC é igual a AB. Depois, ambos os triângulos partilham este terceiro lado. Ambos partilham AC. Podemos dizer que o triângulo, vou escrever isto amarelo, podemos dizer que o triângulo ADC é congruente, deixem ver se não me engano, é congruente com o triângulo, ora bem, ADC. Comecei por este lado, marcado pelo duplo traço magenta. Depois passei para o cor de rosa. E por fim fui para o último. Portanto, temos de dizer que é congruente com o triângulo CBA. Porque temos de começar pelo lado com o duplo traço magenta. Depois cor de rosa. E por fim o último, CBA. É congruente com o triângulo CBA. E sabemos isto devido ao critério de congruência lado, lado, lado. Tem três lados congruentes entre si. Portanto, os triângulos também são congruentes. E isso diz-nos que as áreas destes dois triângulos são iguais. Se quisermos calcular a área de ABCD, de todo o paralelogramo, podemos dizer que é igual à área do triângulo, é igual à área de ADC mais a área de CBA. Mas a área de CBA é igual à de ADC, uma vez que são congruentes pelo critério lado, lado, lado. Então, isto é, duas vezes a área de ADC. O que para nós é bom, uma vez que sabemos como calcular a área de um triângulo. Para calcular a área de um triângulo, fazemos 1 meio vezes a base vezes a altura. É 1 meio vezes a base vezes a altura desse triângulo. E é-nos dada a base de ADC. É este comprimento, DC. Podemos considerá-lo a base de todo o paralelogramo. Se quisermos calcular a altura, podemos traçar um segmento de reta assim, que seja perpendicular, podemos chamar-lhe altura. Se quisermos calcular a área total do paralelogramo, ABCD, dizemos que é igual a 2 vezes 1 meio, vezes a base, vezes a altura. 2 vezes 1 meio é igual a 1. E ficamos apenas com base vezes a altura. Podemos chamar isto B. Fica B vezes esta altura. Base vezes a altura. É um resultado interessante. Talvez já tivessem percebido que seria assim. Se quiserem calcular a área de qualquer paralelogramo, se conseguirem descobrir a altura, basta pegarem numa das bases, porque as bases serão lados opostos, que são congruentes, este lado ou este lado, e multiplicar pela altura. Essa é uma forma de calcular a área. Ou também podem multiplicar. Se virássemos este paralelogramo, ficaria mais ou menos assim. Ficaria mais ou menos assim. Se eu rodasse assim, e ficasse assente neste lado, este seria o ponto... Vou escrever os pontos. Este seria o ponto A. Deixem-me ver se estou a fazer isto bem. Sim, este seria o ponto A, e este o ponto D, este o C, e este o B. Também podíamos fazer assim. Podíamos dizer que era A vezes DC. Podemos dizer que isto é igual a A vezes o comprimento DC. Vezes DC. É uma forma de o fazer. Esta base vezes esta altura. Ou também podemos dizer que isto é igual a AD vezes... Vou chamar esta altura, altura 2. Vezes altura 2. A2. Posso chamar esta A1. A1 e A2. Podemos calcular esta base, vezes esta altura, ou esta base, vezes... vezes... esta altura aqui. Isto é, A2. Qualquer uma das formas está certa. Se nos derem um paralelogramo, só para que fique bem claro, como é óbvio, teríamos de arranjar maneira de descobrir a altura. Se nos dessem um paralelogramo, como este, e nos dissessem que se trata, de facto, de um paralelogramo, e nos dissessem ainda que este comprimento é 5, e que esta distância é 6, a área do paralelogramo seria literalmente 5 vezes 6. Desenhei a altura fora do paralelogramo, mas também a podia ter desenhado aqui. Também daria 6. Assim sendo, a área deste paralelogramo seria 30. A4. 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 Obrigado.